Como já era esperado, o PIX se consagrou totalmente, ele se tornou o principal método de pagamento utilizado pelos brasileiros, ultrapassando todos os outros tipos de transações. Vejam só. Ele é rápido, fácil de usar e não cobra taxa. Estamos falando do PIX, que agora é oficialmente o principal método de pagamento do Brasil. A transação instantânea superou aquelas feitas com cartões de crédito e de débito no último trimestre do ano passado, de acordo com dados do Banco Central. O número de pagamentos realizados com o PIX cresceu 34% nos últimos três meses de 2021, em comparação com os meses de julho, agosto e setembro. Foram 3,9 bilhões de transações contra 3,8 bilhões nos outros métodos. A principal razão do sucesso é a ausência de taxas. Por não cobrar pelas transferências, valores pequenos antes pagos em espécie passaram a ser quitados digitalmente por smartphones. Há ainda a possibilidade de usar o método 24 horas por dia, sete dias por semana, tudo em tempo real. Economistas do BC já haviam dito que o PIX é muito mais barato para lojistas do que pagamentos que envolvem cartões. Para se ter uma ideia, a transação instantânea tem um custo médio de 0,22% em cada uso. Do outro lado, a quitação das compras com cartões de débito custa pouco mais de 1%. Já o crédito tem custo médio de 2,2%. Outro ponto que explica o sucesso do PIX é que mesmo com algumas preocupações com a segurança dos dados, ainda não ocorreu nenhum vazamento que comprometesse o sistema. E olha, a nova Calói Mobilete está de volta às lojas depois do primeiro lote de venda esgotar rapidamente. O ponto negativo está no preço do veículo, que está muito acima do esperado. Vejam detalhes. A nova Calói Mobilete finalmente chegou às lojas do Brasil depois de 47 anos sem atualizações. As vendas começaram de forma inesperada, com um anúncio no mercado livre, que se esgotou em poucas horas. Agora, o ciclomotor, que fez sucesso no fim do século XX, já está disponível nas bike shops do país inteiro pelo preço de R$ 9.200. A Calói projeta comercializar mais de 2 mil unidades do novo veículo em 2022. Agora elétrica, a Mobilete traz um motor de 350 watts com bateria de íon lítio. O ciclomotor possui ainda autonomia de até 30 quilômetros por recarga, velocidade máxima de 25 quilômetros por hora e condução em três níveis. Os freios são a disco e vêm com um sensor de acionamento que desliga o motor durante a frenagem, permitindo brecadas mais rápidas e suaves. O bagageiro possui capacidade máxima de 5 quilos. A Calói afirma que a nova Mobilete retornou para ser um produto permanente da marca. Mas, com esse preço, pelo menos por enquanto, o novo veículo não vai ser tão popular quanto a primeira versão. A Calói afirma que rate Seca é possível? Soja! A Calói afirma que divisão o 3.9 de nove p 대표feira.